Olá, eu sou a Jo Alves e hoje vou mostrar pra vocês como eu faço o retoque de raiz desse meu Marsala que está totalmente desbotado e com uma raiz já crescida. Pra isso eu vou utilizar duas colorações da Costume, uma na tonalidade 8.26 Marsala e o outro tubo na coloração 7.26 Marsala Primer e duas OX no volume 30. Esses são os produtos que eu utilizo pra fazer esse meu retoque do Marsala e eu já começo colocando todos os produtos em um recipiente que não seja metálico e em seguida começo fazendo a misturinha de ambos pra que realmente eles possam ser bem diluídos e bem misturado pra poder ter um ótimo resultado e pra isso eu misturo até chegar nessa consistência e nessa cor pra começar a aplicação. E pra começar a aplicação é bom utilizar sempre luvas e com o auxílio de um pincel eu venho aplicando o produto no crescimento do cabelo e para isso eu vou dividindo mecha por mecha, aplico na parte de baixo e na parte de cima de cada mecha garantindo que todo o crescimento do cabelo está com o produto e faço todo esse procedimento em todo o cabelo. Começo pela parte de trás, depois eu venho fazendo a parte da frente e vou dividindo mecha por mecha garantindo que o produto está sendo aplicado no crescimento de todo o cabelo e depois eu aguardo dando uma pausa de 30 minutos. Após essa pausa de 30 minutos eu venho aplicando o restante do produto em todo o comprimento até as pontas e deixo a coloração agir por mais 10 minutos e aí sim logo em seguida eu faço o enxágue de toda a coloração não preciso utilizar shampoo e o resultado ficou assim simplesmente maravilhoso esse marsala perfeito dos sonhos com essa raiz super retocada e sem manchar o comprimento do cabelo. E assim ficou o resultado desse retoque do marsala com os produtos da Custom Color lembrando que esse procedimento eu faço a cada 30 dias para garantir a coloração do marsala uniforme. E aí E aí E aí